Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras, as pessoas que estão no nosso plenário, a população que acompanha em casa. Vou mostrar um pouco da demanda, que eu estou na rua, estou perto do povo, se puder passar, fazendo favor. Estive lá no Botânico, e vi lá toda a recuperação que está sendo feita, fez todo o recapeamento da pista de caminhada, vai começar a fazer os vestiários para as pessoas poderem, que hoje não têm, tanto para homem como para mulher, um ganho enorme, tudo aprovado para essa casa, os recursos da Força Política, se pudesse segurar um pouquinho, fazendo favor, da Força Política do Prefeito, embasadas para os vereadores aqui que são da base, apoiando a busca de recursos, principalmente com o ministro Padilha, que a gente votou, Nelsindo, várias vezes, e a gente está vendo já a transformação no Botânico. Toda a recuperação da grama, hoje vai ter drenagem, vai ter a irrigação eletrônica, vai ter o anel da arquibancada, todos os novos vestiários, para comportar jogos oficiais, tanto no masculino e feminino, e também no futebol amador, mas aquele espaço vai ser referência para o município, para as pessoas que frequentam lá, que fazem caminhada, então a gente já está vendo a recuperação, e o ganho que foi, toda aquela recuperação asfáltica, quem não foi, vai ver, então o Botânico está se transformando dia a dia, as pessoas trabalhando lá, as empresas, para a gente ter aquele espaço como referência na cidade. Ali, se quiser continuar fazendo favor, já na Atlética, né, presidente, eu tive a honra, a Atlética era histórica, né, quase 80 anos, nos seus 50 anos, eu disputei o primeiro amador pela Atlética, fui campeão, primeiro campeão amador, eu levantei o troféu lá na Atlética, então, lá já foi feita também a demolição dos vestiários, da arquibancada, iluminação, e agora a gente vai ver a recuperação, o muro, né, presidente? O presidente que é daquela origem, sabe como é importante resgatar aquele patrimônio também, para o futebol amador, então fui ver de perto também aquela obra. Ali, já, que vai ser inaugurado quarta-feira, e aí um parênteses bem grande. Eu vi um tempo atrás aí, algumas pessoas foram lá na ponte do Bela Vista, né, Gerson, que você lutou tanto, e ficou lá, cadê a ponte, cadê a ponte, cadê a ponte, fazendo vídeo, mas essas pessoas são filiadas a partidos, estão na disputa eleitoral, mas não faz um movimento para buscar um recurso. Então, só para parar um pouquinho, as pessoas têm que entender que a força política dos diferentes para o bem, ela melhora e transforma a cidade. Se nós ficássemos junto com aquele povo lá, que eram quatro, que foi lá, e mais uns meia dúzia, a gente não... Cadê a ponte, cadê a ponte? Não tinha ponte. Então, a força política dessa casa, junto com o prefeito Adinho, junto com os recursos federais, com o governador Tarciso, conversar com os diferentes, hoje, com todas as dificuldades que é uma obra pública, que entra na justiça, a empresa não faz, não é fácil, não é ficar lá, cadê a ponte, cadê a ponte? Tem que fazer acontecer a ponte, transformar o impossível em realidade. E aí, a boa política, a política de transformação. Hoje, a gente vê a ponte do Bela Vista, com todas as dificuldades, a ponte da 36, a ponte do Botânico, e agora, a quarta-feira, a ponte da 5,5, que vai mudar e vai dar qualidade de vida para a cidade toda. Mas a autoestima de quem mora lá, no Paraíso, Igaçaba, nos prédios, no Vale do Sol, hoje, quem passa lá, vê que era Araquara hoje, tem pontes, que estão ligando pessoas, caminhos, mas com estrutura, estrutura de pedra, de brita, para a contenção dos muros de Arrime. E aí, eu não vejo ninguém lá, elogiar, porque não adianta elogiar. As pessoas querem o poder por poder, mas não querem o bem das pessoas. Não quer reconhecer a luta política. E foi milhões, milhões. E que bom que estava o prefeito Edinho Silva. Que bom que tinha vereadores conscientes. Não aqueles quanto pior, melhor. Porque aqueles que criticaram lá, não trouxeram um centavo. E foi milhões, milhões, que transformou, depois das chuvas fortes, vereador Edson, que destruiu vários pontos, e se não tivesse um prefeito. vereadores conscientes para estruturar a força política, conversar com os diferentes, prefeito Marcelo, governador Tarciso, Dimas Ramalho, presidente Lula, quantos ministros vieram aqui? Luiz Marinho, Padilha, vários, que eu até perco o nome, Baleia Rossi, ministro, ministra Simone Tebbit, e vários, vários, Jarder Filho do MDB, Jarder Barbalho, Filho, e outros, Padilha, são muitos. E aí a força política, não é pegar dois, três, ficar lá com o celular, cadê a ponte, cadê a ponte? Não vem ponte. E agora, nós temos quatro entregas que a gente tem que entender, que é a força política. E compartilhando com os diferentes, fez diferença milionária de estrutura. e dói para as pessoas reconhecerem. Ninguém vem aqui e reconhece. Só vem criticar, criticar, criticar. Quem só critica e não sabe reconhecer o que é bom, não vai em lugar nenhum. Não vai em lugar nenhum. Então, assim, eu fico honrado de poder fazer parte de uma reconstrução histórica, histórica, porque as chuvas destruíram a nossa cidade. E hoje a gente vê a recuperação a contento. Então, finalizando, dando os parabéns ao prefeito, à força política, de buscar recursos para o bem-estar e o desenvolvimento da nossa cidade, eu quero aqui fechar a minha fala que mais uma emenda das bancadas do MDB, vereador Carlão, Luna, Gerson, 100 mil reais para Santa Casa, e a gente dá uma força para que venham os milhões. Mas é algo que vai ajudando. Então, finalizando, parabéns à força política do prefeito Edil Silva. Que bom que a nossa cidade está recebendo mais uma obra concluída. Estou nas ruas, estou perto do povo.